Boa noite. Nessa data, na cidade de Três Pontas, a equipe de motopatrulha da base de segurança comunitária, ao realizar batida policial no bairro Major Brás, avistou um indivíduo já conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, fizemos abordagem no mesmo, encontramos com ele sete pedras de craque. Após isso, começamos intensas buscas nas imediações e, em meio à vegetação, foi encontrada enterrada em um local de difícil acesso uma sacola plástica e dentro dessa sacola continha mais cinquenta e sete pedras de craque, dezesseis pinos de cocaína e cinquenta reais em dinheiro. Após isso, o MIP foi dado a voz de apreensão e fragrante ao menor por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e o mesmo foi conduzido para a sala de redes para serem tomadas as demais providências.